Olá, olá, bom dia pessoal, tranquilos, este é um gozo, tem um zosa nervosa, mais uma venda aí na tela de vocês E trabalhar segunda-feira, olha aí na primeira semana de fevereiro Ó, carrinho da hora, hein Deu um cara aqui, num frio desse, a gente vai com a capota aberta Tá certo Ah, que frio, hein, hoje tá um fogue Fogue, fogue essa neblina E agradecer aos mais de 14 mil e 77 inscritos no canal Final de semana aí a gente conseguiu bater essa marca de 14 mil, já tem mais algumas pessoas aí que se inscreveram Um abraço aí pro Pirulinha, meu brother lá do Gran Turismo, pro Felipe, MX-102 E aí, ele pegou um, a gente pegou um, um, fez um pega lá, valendo o carro, valendo o Fosquinha Tá até postado aí no vídeo anterior aí E aí, imagens feita por ele, ele fez o, o vídeo lá e mandou pra mim, eu postei aqui no canal Galera, galera, se divertiu aí Eu espero que eu se divertido, eu acho que foi bem legal É bem legal porque eu ganhei o Fosquinha, né Caramba, você não tem ideia do frio que eu tô passando aqui agora Puta merda, puta merda Mas tá bom Estão bem agasalhados, mas no friozinho ainda Pra andar de moto ainda é castigante ainda Uma praça pro Thomas também lá no Gran Turismo E a gente vai aí, rompendo Palete aqui, porque tá dando umas partículas de, de água, né É isso aí Eu pago duas pontes quando eu venho por esse caminho Eu pago essa ponte que a gente acabou de passar, custa 5 dólares Pra passar nela Então você passa na vinda, né Você só paga na vinda, na volta você não precisa pagar Todas as pontes são assim Você paga só um trecho Que é o trecho que vai pra São Francisco O trecho que sai de São Francisco pra outras cidades Não precisa pagar Então eu pago 5 dólares nessa ponte que eu acabei de passar E pago 6 dólares na Golden Gate São 11 dólares Pra ir trabalhar só de ponte Quando eu venho por esse Eu gosto de vir por aqui, apesar que paga uma ponte a mais Que é mais tranquilo, tem menos tráfego A distância praticamente indo por uma pela outra é quase a mesma coisa A diferença é de 2 milhas a mais quando eu venho por aqui A polícia ali Aqui do lado esquerdo Tem um presídio Que chama Sem Coitinho Aquele prédio Aquele prédio lá na Freixa ali, ó Acho que não vai dar pra pegar direito, mas Aí é um lugarzinho que Eu não gostaria de passar A polícia já grampeou Aqui E é o xerife, hein O xerifão já tá Dando uma regulagem no cidadão ali Vocês viram aquele barco passando ali? Aquele barco ali, ele desce Ele desemboca lá No centro de São Francisco Ele sai daqui de Marincão E desemboca lá no centro de São Francisco As pessoas que não gostam de Que trabalham bem lá no centro mesmo E moram pro lado de cá Elas deixam os carros estacionados aqui Na frente Onde os barcos encostam E pega o barco e vai pra São Francisco Sai, mano Que aí a pessoa não precisa Pagar o estacionamento lá Em São Francisco Que é bem caro ficar pagando o estacionamento E ainda por cima Economiza um tempo no caminho ainda Porque o barco ali Não, aquele acelerador As turbinas do bicho ali Rapidinho já tá lá Não precisa ficar parando em sinal, né Esse Range Rover aqui é filé, hein Bonito pra caralho Olha aí Lindo, lindo, lindo esse carro, hein, bicho Puta merda Máquina Essa aí deve tá valendo aqui uns 50 mil Uns 40 mil dólares Dólares Não é uma Ford Ranger aí A Fordinha Ranger daquela ali é baratinha aqui 4,5, 5 mil Você compra uma Filé Só o Todd Caramba, a viseira deu embaçada aqui agora Vou mandar um abraço pro meu pai Um beijão pra minha mãe Um abraço também pros meus irmãos O Bruno Figueiredo e o Willi Figueiredo Um abraço aí pros meus primos Lá de Goiânia, de Brasília Meus primos lá da Paraíba Filho de Quica Pra minhas tias Meus tios Meus avós Ou seja Pra minha família toda Os parentes As primas É O painel está marcando em milhas por hora E palete aqui pra vocês Ele melhora as imagens Neros Firework Firework Esse cara carrega madeira Vem de madeira Que serve pra colocar em lareiras Nas casas onde Onde tem, né As lareiras pra Pra esse tipo de coisa Não, tio Couto É bom Essas madeireiras Aquela lareira a gás Cabeção 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 Quando eu era moleque Eu tinha a cabeça grande demais Corpinho de Muriçoca Molequinha assim de 8, 7 anos O pessoal me chama de capacete É capacete Beleza Capacete é seu Logo Filho da Deixa pra lá Capacete Falaram tanto do capacete Agora eu não tiro o capacete da cabeça mais, né A diferença é que esse capacete aqui É da HJC Capacete de marca Manda um abraço aí pro Rodrigo Roth Ele tem um canal também aí Bem legal Começou pouco tempo também A gente já tem poucos inscritos Mas um pouco que já tem Eu dei uma conferida lá No canal da ESG Mandou um abraço pra mim lá Falou bem do canal Do tio Pozo E achei bem legal Eu fui dar uma conferida no canal dele Dei uns vídeos interessantes Aproveitei e já dei uma recomendada aí Pra quem quiser conhecer o canal do 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 Rodrigo Tá aí na minha página No canal de recomendados aí Canais recomendados Lá embaixo lá, né Se vocês quiserem ver Os vídeos lá também Só acessar Dá uma conferida Mais um parceiro aí Um abraço pro Duval Careca, meu brother Meu chegado O homem domina nas pistas Vai só encostando o joelhinho De leve Pra não estragar o couro da jaqueta Da calça Gente boa pra caralho Acessou Um dos meus vídeos Até comentou lá Que perdeu Quase três anos de escola Por causa do videogame Ficava só enfiado Enfiado no videogame Jogando E aí Já viu O resultado Escolar O cara Gente boa Parceirão Também Canal recomendado Na página Do Tio Coz Ao lado direito Da página Principal Um abraço Um abraço aí pro Vindicium Oh Vindicium não Micão Mic 9mm Esse é parceiro Gosto demais dele Gente boa Tem uns vídeos legais Quem não conhece o canal deles Apesar que O homem já tem O topo de inscritos Que tem no meu canal Mas as vezes tem inscritos No meu canal Que não conhece o canal dele Então Quem quiser Dar uma chegada lá O canal tá aí Ao lado direito também Página Do Mic 9mm Um cara bacana Um cara que pra cima Começa as positivas Sempre Uma pessoa do bem E louco O homem é louco Um abraço Um abraço pra você Mike Meu querido Um abraço pra você E sua família Um abraço também Pro grande Tiozão Esse é o cara Tiozão Pintura especial Feita aí Feita aí Pelo pessoal Que faz pintura De Pintura e preparação De carro de corrida Em São Paulo Se não me engano Se não me engano Aquela turma Eles é que Faziam as pinturas Dos capacete Do Ayrton Senna Do Rubinho Não tenho certeza Mas eu acho que era Isso mesmo Eu ouvi dizer Não sei se a informação Está correta Os caras vendem Várias réplicas De capacete Fazer de presente Bem legais Agora eu arrumei Um novo jeito De interagir Com as pessoas Também E as pessoas Que jogam videogame Igual eu gosto De jogar de vez em quando Para turismo Cinco Quem quiser jogar Com o Tiocoso Geralmente Eu entro aqui Mais ou menos Por volta de De sete horas Da noite Oito E nesse horário aqui Já é praticamente Uma hora da manhã Meia noite Duas horas da manhã No Brasil E A sala que geralmente Eu crio lá Para interagir Com o pessoal Se chama Drift Pontiocoso Então Não é todo dia Que eu jogo Mas segurar Caso vocês Estiverem acordados E quiserem Dar uma jogadinha Então De repente Eu estou online Qualquer dia da semana Vocês entrem lá E procurem a sala Online E é só acessar lá E a gente Trova uma ideia E dar uma divertida Mas é bem legal Interagir Dessa forma Também Chega para lá Meu rei Você viu aí O que o escapamento faz Escapamento tem hora Que ajuda Deu um acelerado Ali A parte dela Da metade Das torres Para cima Ele está Coberto Deu um acelerado Ela na verdade É para quem vai Andar em temperaturas Abaixo de zero E não para andar de moto Como eu faço Porque ela não tem Nem proteção Assim Aquelas paradas No cotovelo Para proteger Para proteger Para proteger Pane aici De novo Olha o Fiat Esse é o único Fiat que saiu Aqui nos Estados Unidos Até agora A Fiat agora De um ano e meio Para cá Começou a Começou a vender Carros da Fiat Aqui Mas só tem Esse modelinho Aí Não sei o que 500 Vamos lá Toma 10 Me dá 4 Obrigado Tenha um bom dia Tenha um bom dia Ela Ok Eu também Ok Você também Né Entendendo inglês Né galera Um pouquinho né Quem não sabe Também né Tem gente Que não sabe Nem coisa Simples Assim Dá para pegar Na manha A gente Falou um pouquinho Hoje Mas está tranquilo Né Viemos de boa Pá Se vocês quiserem Propor algum assunto Aí Para o próximo vídeo É só escrever Um comentário Embaixo A respeito Que vocês gostariam De saber Né Aí se a gente Vê que o tema É interessante No próximo vídeo A gente comenta Beleza Um abraço Para vocês Tenha uma ótima semana Muito obrigado Pela companhia Desse vídeo Obrigado pelo carinho De vocês Têm participado Comentado Indicado Meu canal Para os canais Certo E Fiquem com Deus Tudo de bom Uma ótima semana A todos